O que é isso? Eu acho que é isso. Eu não lembro, mano. Ah, o que é isso, né? Não é o caso do Tom. Oh, Deus! O que eu vou fazer? O que é isso? 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 E aí, fica parado aí, no lugar, no lugar que tem aqui, olha, sou eu aqui, olha. E aí, o que tem aqui, olha, tu quer estudar aqui, olha, tu quer estudar aqui, olha, eu vou te dar, fica parado aí, que eu vou te dar aqui, olha, eu vou te dar aqui, olha, eu vou apertar as vezes ele, olha, eu tô me estudando aqui, olha, bomba. É só apertar as vezes ele, olha, eu tô me estudando aqui. Alguém me ajuda! 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 cara de pau Ainda bem que eu consegui fugir do Jason Ainda bem que eu comigo Eu acho que eu consegui fugir do Jason Você está me vendo, não é? Eu sei Cara de pau Meu amigo se fudeu Ele me morreu Eu acho que eu consegui fugir do Jason Olha, eu vou ver Ok, Neto O que é isso? Vamos lá Vamos Pelo amor de Deus, onde que tu está? Me fala Me fala em inglês não Yeah Ah, está lá fora O que é isso? Isso é maravilhoso E na vento até o senhor E na vento até o senhor O que foi mesmo? Não vi boi � Tá lá em fora! Entra na casa! Entra na casa! O fusivo tá perto do carro, gente. E eu? E eu vou fugir! Mas tem um fusivo, menino. Ah, não, gente! Não vem até a MI! Tem um fusivo? Tem um fusivo? Tem não? Tá bom. Aperde, Jason! Sai daqui! Bora ajudar o outro tá gritando lá, ó. Vem lá pra cá, que o Jota quer me matar, pelo amor de Deus! Mas vai aí, pô. Relaxa. Ele me pegou! Ele me pegou! Fudeu! Me matou! Ele me matou! Ele me matou! Tem um fusivo? Tem um fusivo? Não tem um fusivo? Fusivo? Fusión? Tem um tem, tem um fusivo? Ei, Rafael, me dizem que tem um fusivo e não tem. Fusión! Tem um fusivo? Have the fusion? Tem não. Vamos pegar o cozinho, vamos ficar junto Let's get it Olha o bicho vindo Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! Ai ai ai. Hoje não saiu, caramba. Caramba, o Jason parece que tá cego, nem de um gordinho Ele já saiu do gordinho, já tava perto de matar ele Parece que esse Jason aí tá cego, que caiu pelo amor de Deus